O deputado Marcos Vieira abriu a reunião de instalação da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano por ser o parlamentar mais idoso entre os integrantes do colegiado com maior número de mandatos completos como manda o regimento interno. A maioria dos parlamentares participou de forma virtual. O deputado João Amin foi reeleito presidente da comissão, tendo como vice o próprio deputado Marcos Vieira. Esse ano nós vamos ter aí grandes debates, principalmente em torno das rodovias em Santa Catarina, sejam elas federais, até porque o governo pretende injetar recursos na BR-470 e na BR-163, lá no oeste de Santa Catarina, e também no estado de conservação das rodovias estaduais. Outro tema que também acredito que vai ter um bom debate é a questão dos transportes. Transporte urbano nas grandes regiões metropolitanas, em especial Grande Florianópolis, Grande Joinville, Grande Blumenau. Isso é muito importante. Então, quero fazer uso da palavra exatamente nesse sentido. Parabenizar a vossa excelência pela sua reeleição e dizer que pode contar conosco nos trabalhos desta comissão. Já no comando do colegiado, o deputado João Amin comunicou que não haverá dia da semana e horário fixos para a realização das reuniões da comissão de transportes. Os encontros serão marcados conforme necessidade da casa para que haja mais dinamismo. Assim que for necessária a convocação da reunião, os gabinetes dos deputados serão informados e a gente vai poder fazer debate, discussão, aprovação das matérias necessárias. Além dos deputados João Amin e Marcos Vieira, fazem parte da comissão de transportes os seguintes parlamentares. Jerry Comper, Romildo Titon, Ivan Nats, Luciane Carminati e Milton Obos. Obrigado.